Fala galera, aqui é o Todd, trazer mais um vídeo pra vocês Hoje aqui no Monster Go, eu vou ensinar uma forma de upar muito rápido Pra você que é iniciante Com essa técnica eu upei muito rápido E eu também vou ensinar a farmar a FK nesse jogo que ele é um pouco diferente pra farmar a FK Então galera, só confia e só vem Vocês tem que ir pra esse lugar aqui Logicamente vocês vão precisar de ajuda de alguém Pra quê? Pra matar esse boss aí, ó Na real, vocês só precisam comer que vocês já dão uma upada boa Que eu vou derrotar eles aqui pra vocês verem Vou equipar aqui Sai Ele é meio fortinho, mas aí você pede pros seus amigos que é mais forte Derrotar pra você, aí você exala e come Acho que se você estiver no nível 1, já te ganha 40 level de uma vezada Pelo que eu lembro, não tenho certeza não Bora, eu peguei essa daqui Sakagune foi 15 milhão Mas eu não gostei tanto dela Assim, eu acho que Porque Talvez é porque ela tá na Tá no 1 ainda Ela tem até o 2 pra evoluir Não, o daninho dela até que é bom Coisa que o boy já tá miado Vem, boys Provavelmente quem leva muito baixo não consegue matar ele sozinho É só chamar um amigo pra ajudar e é sussa Aí pronto Agora eu vou me alimentar dele Pronto, fei tudo Agora galera Vou te mostrar A forma pra Farmar A ficar Sai jogo Vocês vão precisar ir lá no seu autoclick Tem que ser autoclick É só você pesquisar na peraísta que aparece Aqui eu vou ensinar vocês a habilitar Se você vir aqui ó Serviço instalado Ativar Permitir Vral Agora eu vou habilitar o segundo Multi-alvos É só voltar pro jogo Espero que Não saia sozinho Que volte pro jogo normal Voltou Ah velho Eu tô tão miado que eu acho que não vai recompensar Mas eu vou reiniciar Que eu fiquei muito miado Acho que com a vida cheia é melhor Vou te ir pra cá Essa daqui caneco Deixa eu tirar o autoclick aqui Equipar Um Aperta no espírito pra correr Eu acho que isso aí é tradução errada Que espírito tem a ver com correr Espírito de corrida Talvez Aí galera se tenta passar longe do boss Porque senão O boss vai perturbar vocês Se arrumando a ficar Então bora Vira pro lado Acho que é aqui mesmo É aqui os dois já vem Deixa eu matar eles aqui Só pra garantir mesmo Comer eles Alimento Pronto Bota o autoclick Você bota um aqui Outro aqui E o outro no ataque Você liga Ele vai se alimentar Segurar o boneco aqui Pra ele se alimentar Certo Pronto Ele vai matar o tomático Ele vai se alimentar Um Você vai ajustando Aqui não tá tão bom Ajustado Pronto Agora tá no naipe Não sei pra farmar ficar Mas eu Te aconselho A do caneco Porque a do caneco É mais fácil De pegar Dos dois NPC A daqui é mais Sei lá Já bate mais pro lado Que tá virando É assim que você vai farmar Alimento Aí vai farmar ficar Mas eu vou Eu vou ter que tomar dano Porque essa daqui Não é a melhor Cagune pra farmar Assim É a do caneco Aí você farma Faz cinco ela Sei lá Eu acho que tem Uma dano em área maior Ou outras aí Que eu não tenho Olha essas lendas aqui E o boss voltou Galera Esse foi o vídeo É Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha Que Terminei Vai Arrasta pra cima Arrasta pra cima